Vamos repercutir os crimes contra o patrimônio aqui no Balanço Geral, em algumas cidades aqui da nossa área de cobertura, né? Em Governador Valadares, câmaras de segurança flagraram a ação de um homem que arrombou uma lanchonete na região central da cidade. É, o que impressiona é a tranquilidade do suspeito, né? É, a gente fala suspeito, gente, em respeito ao protocolo, né? Mas ele não pode ser considerado suspeito, né? Ele tá dentro da cena do crime. Mas, tecnicamente, a gente fala no jornalismo, então vamos chamá-lo de suspeito, olha lá. Ele é suspeito de estar dentro da loja, olha lá. É brincadeira o jornalismo, né? O mais curioso foi o que ele levou. Ah, e quem vai me contar isso é o Lucas Alves. Eu, Lucas, tô com vontade de comer uma coxinha de frango catupiry, mas é melhor pagar, né? Entrar na lanchonete pra levar e não dá, né? Bom dia pra você, amigo. Bom dia, Nico, bom dia a todos. Isso mesmo, Nico, tem que ser pago. Na verdade, Nico, nem coxinha de catupiry foi levada, não. Ele entrou nessa lanchonete no domingo, à noite, arrombando ela, Nico. As câmaras de segurança pegaram essa imagem dele entrando na lanchonete e levando aí chiclete, bala e uma quantia de dinheiro, umas moedas somadas aí, de acordo com o relato da polícia, dão somente 50 reais. Esse furto na lanchonete foi registrado aí, acionado pelo proprietário, a polícia foi até lá atender. Lá também dentro da lanchonete, Nico, algo que deixa todo mundo, assim, sabe desse caso assustado, né? Foi o fato dele ter entrado pra poder beber um refrigerante e também comer um doce. Olha que complicado, Nico. Obviamente que ele invadiu a lanchonete que estava fechada no domingo. As imagens de câmara de segurança puderam ver quando ele entrou nesse local. Ele procurou nas gavetas algo de mais valor, levando somente as balas e os chicletes de menos valor e essa pequena quantia de dinheiro, né? Apesar de qualquer tipo de roubo, de furto, aliás, não ser correto, né? Hoje de manhã eu estive com o proprietário do estabelecimento, dono da lanchonete, que está muito chateado, né? Porque apesar de não ter o furto, não ter causado um valor, o furto de algo de grande valor, ele teve problema também com o espaço, a porta precisou ser reformada. Nós estávamos lá enquanto a porta estava sendo consertada e conversamos com o Lucas Hipólito, que nós vamos ouvir agora. Ele levou só bala, bala, chiclete e algumas moedas só. Tomou refrigerante, comeu algum doce, os próprios chicletes ele chegou a abrir e começou a mascar, né? A mastigar. A gente trabalha, trabalha bastante para acabar acontecendo esse tipo de coisa aí. Atrapalha muito o nosso trabalho. Graças a Deus, o prejuízo não foi muito grande, não. Nico, o proprietário agradeceu também à polícia pelo trabalho efetivo, né? O furto ocorreu, foi ser registrado por volta das 18 horas. Às 22 horas, o autor de 34 anos já, aliás, o suspeito de 34 anos já havia sido preso, né? Você mais do que eu pode dizer, Nico, que a gente fala suspeito porque ainda precisa de ser julgado. Outro caso que também se destaca é que na confissão aos policiais o suspeito disse que ele já estava preso recentemente por furto aqui em Governador Valadares, mas que saiu e continuou realizando o furto. Ele ainda completou dizendo que na madrugada de sábado para domingo ele realizou um furto numa drogaria aqui também em Governador Valadares. Nico? É, mas nesse caso aí, eu sei que o jornalismo manda a gente ficar aqui cheio de dedo, né? É, cheio de perninha, dribrando aqui ao colar. Nesse caso aí, não cabe a palavra suspeito mais, né? Primeiro porque a imagem é inconteste, né? A imagem mostra quem fez, quem praticou a ação. Depois a pessoa é encontrada, anda semelhante à pessoa que está na imagem, com a mesma roupa de quem está na imagem, mesmo rosto e ele confessa. É o autor, é o autor. É, ele não foi ainda condenado pelo ato, né? Mas será processado naturalmente. Mas é o autor, é o autor do delito que, por sinal, muito ousado, né? Muito ousado. Entra, quebra a porta, porque não tem a chave, né? Quebra lá a porta, a gente viu que a porta estava sendo arrumada. Foi lá, começa a imagem de novo, diretor, porque ele vai... Quando ele entra para esse aqui, ele já vai primeiro tomar... Olha lá, tomar o refrigerante. Olha lá. Tomou um refri aqui, que está muito quente. Isso 18 horas, né? É, está muito quente. Olha lá o relógio marcando o horário ali, ó. Não, ali já é 20h18. E ele vem andando lá, ó. De jeito característico. Tomou um refri, comeu um docinho, né? Para dar uma mexida no organismo. Comeu um docinho e depois pegou as balas. Balas, chiclete. E foi levando tudo. É duro, viu? É duro. Obrigado, viu, Lucas? Eu vou pagar uma coxinha de frango catupiry para você, mas é do meu bolso, com meu dinheiro. Tá bom? Aliás, meu dinheiro nada. Você pode pegar lá na Maiara e mandar anotar no meu nome lá. É. O mês que vem eu me viro com ela lá. Não, é melhor assim, fiado, né, Lucas? Melhor fiado do que passar esse vexame aí, ó. Abrindo o balão geral, o sujeito lá. Pelo amor de Deus. Obrigado, meu amigão. Daqui a pouquinho você está de volta. A gente não gosta, não é do nosso modo, do nosso feitio, né? Como dizia minha vovó, não é do nosso feitio fazer esse tipo de sarcasmo. Mas vai virando uma aberração também, né? Vai virando uma aberração. E o dono do empreendimento, o comerciante, ele não tem um dia de paz, né? Um dia é o IPTU, outro dia é IPVA de carro, outro dia é tarifa de isso, tarifa de esgoto, tarifa de lixo. Outro dia é carga tributária, é folha salarial, é imposto, é férias do funcionário, é repou o estoque. E no outro dia, pagar uma porta que alguém quebrou. Ah, ninguém aguenta isso, não.